Ei, Maraó! Te soltou com o révegão Ei, Maraó! Que mara, 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 maravilha, ei! Ei, 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 ei Que mara, 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 maravilha, ei! Ei, 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 ei Maraó! 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 Beleza de vida infinita do universo Eu sou o que eu quero dizer Escrima mitológico A ênfase do espírito original O torno a ar O torno a ar A ênfase do universo Eu sou o que eu quero dizer A ênfase do universo Eu sou o que eu quero dizer Eu falei para o Ei, ei, ei Hey, Maraó! Eh, ei, ei Maraó! Ei, ei Que mara, 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 maravilha, ei! Ei, ei, ei Ei, ei Que mara, 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 maravilha, ei! Ei, ei, ei itteri Maraó, Maraó, Maraó